Não tenho nada em meio a tudo Só carcaça para ser surrada Eu não tenho casa e tenho filhos Que sobrevivem mesmo sem abrigo Não é lenda, não é crendice, não Por a verdade quem é fraco não resiste Tem que ser forte, muito guerreiro Que desarmado não se entrega ao desespero Que vai à luta de peito aberto Matando a sede nas areias do deserto da vida Que testa cada dia o poder de se manter viva A minha esperança Que tudo vai clarear O vento vai bater E a direção mudar E eu sigo, eu sigo com minha esperança Que tudo vai girar O jogo reverter E mais justo ficar Não tenho nada em meio a tudo Só carcaça para ser surrada Não tenho casa e tenho filhos Que sobrevivem mesmo sem abrigo Não é lenda, não é crendice, não Por a verdade quem é fraco não resiste Tem que ser forte, muito guerreiro Que desarmado não se entrega ao desespero E que vai à luta de peito aberto Matando a sede nas areias do deserto da vida Que testa cada dia o poder de se manter viva A minha esperança Que tudo vai clarear O vento vai bater E a direção mudar E eu sigo, eu sigo com minha esperança Que tudo vai girar O jogo reverter E mais justo ficar Não tenho nada em meio a tudo Só carcaça Não tenho casa e tenho filhos Que sobrevivem Não é lenda, não é crendice Pura verdade